Coração de Mãe O perigo Coração de Mãe Tem sexto sentido Bate, bate, partido Preocupação, braços escorados no portão Duas horas de atraso, ele só chega no horário Celular desligado, começa a dar aflição O que teria acontecido? Filho, que situação? Levou tiro, tá ferido, foi detido, qual razão? Não é disso, é de casa, pra escola, televisão É sozinho, só o vizinho, vem aqui de vez em quando Conversando, fico olhando, tenho um jeito de malandro Mas não dou confiança, fecho a cara, mente atenta Tenho muita experiência, esse mês eu fiz 40 Logo, logo ele se toca, abre a porta, vai embora Meu filho tranca o quarto, fica aí estudando horas Ele sim é um bom menino, desde a creche estudou Quero que seja advogado, ele quer ser contador Posso vê-lo ao longe, obrigado meu senhor Nada aconteceu, graças a você ele chegou Coração de mãe, coração de mãe Coração amigo, que avistam o perigo Coração de mãe, tem sexto sentido Bate, bate, partido Chegou cansado, com fome, aparentemente nervoso O ônibus quebrou e demorou passar outro No visor do celular, chamadas não atendidas Senti na camisa, um cheiro forte de bebida No bolso da jaqueta, contei 500 reais Pra quem não trabalha, essa quantia é demais Não aguentei, fui até ele e mostrei o que achei Perguntei de quem era, ele disse eu não sei Perdi a noite, o sono, como, onde, quando Ele arrumou esse valor, quem é que tá emprestando? Venhamos e convenhamos, é tudo muito estranho Não percebi nada, de perto sempre acompanho Refleti, decidi, e na sala de aula Descobri ele estava reprovado por falta Resisti, não entendi, me exaltei, enxerguei Meu filho andava em conflito com a lei A caminho de casa cheguei a real conclusão Aquele vizinho drogado, safado e ladrão Vai com frequência visitar, induzir meu filho Por isso que eu apoio o dedo no gatilho A pena de morte é pouco, pó no coco Pra esse tipo de gente, todo castigo é pouco 9-0 que quero, pago em dia ou imposto Quero choque e o bop, com máscara no rosto Da janela de casa, perceba, a polícia chegou Meu filho trancado no quarto, não acordou Estranho, vejo o vizinho apontando pra cá Me garantiram sigilo total pra eu denunciar Encontrei um pacote diferente no armário Muita quantidade pro consumo de usuário Fui pra sala, sentei, tomei um calmante Meu filho querido é quem era o traficante Aí que eu percebi o que acontecia há anos Meu filho estava fora dos meus planos Pra ter lazer Escravatura do escritório Que é dado mais contraditório Do jeito dele me procurou e não achou Meu coração duro, sem percepção, não decifrou Filho você quer, compra Filho você quer, toma Incentivei com atos e palavras que falei Ele apenas investiu a mesada que eu depositei Ensinei o valor do amor pela metade A outra parte ele preencheu com a maldade Coração de mãe Coração de mãe Coração amigo Que avistam o perigo Coração de mãe Tem sexto sentido Bate, bate, partido Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri